Música O Integra UFMS iniciou ontem e vai até dia 9 de outubro. São mais de mil trabalhos à sua disposição. Um deles é do acadêmico Yuri Benítez, que com uma visão na arte popular, mostra para nós o lugar das artes visuais na Feira da Bolívia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com opções gastronômicas e apresentações musicais, teatrais, circenses, dança, a Feira da Bolívia também recebe artistas visuais e artesãos, com o objetivo de identificar e compreender a materialidade das manifestações artísticas bidimensionais de origem ou temática popular, que se desenvolvem durante edições do evento, em 5 meses de 2019 e 2 meses de 2020, essa pesquisa se ordenou pela abordagem qualitativa de orientação fenomenológica. Como instrumento de coleta de dados, foram realizados registros em diários de campo e fotográficos utilizando o aparelho celular. Os aportes teóricos que estruturaram o pano de fundo do presente trabalho contemplam compreensões sobre estética, arte popular e arte regional, principalmente no contexto latino-americano, somados a resultados de pesquisas publicadas nessas mesmas temáticas. Essa feira que atrai um número expressivo de visitantes, que tem tantos expositores e onde acontecem até shows, como que está agora no contexto da pandemia? Atualmente estamos iniciando a organização dos dados, procurando contrapor as alternativas encontradas por essas pessoas no contexto da pandemia do Covid-19, que, amparadas pela Comissão Organizadora do Evento Físico, realizou três edições online do evento em redes sociais. Yuri, você pode nos falar um pouco sobre os resultados da pesquisa apresentados até agora? Identificamos até o momento que as produções desses artistas, desde a temática até a formalidade dos seus trabalhos, contém a interface de uma perspectiva existencial, originária das experiências estéticas da região fronteirista em que se localiza Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Obrigado! Eu sou Angela Prado para o Repórter Júnior. Legenda Adriana Zanotto